Minha lente trava Tira sua roupa e sei que ela desenha Que hoje a lua tá cheia, lua tão bela sereia Hoje a noite incendeia, hoje a noite incendeia Eu tava pensando em um tema, fazendo algo novo que eu compor Mas eu só lembro dela plena, louca me pedindo amor Eu que tô acostumada a ser indomável Encontrei com essa mina que é imprevisível Achei que sabia tudo sobre amar e vida Mas ela me mostrou que tava em outro nível E eu vou tirar sua solidão Mas não vou ser sua companhia É que eu tenho o meu jeito malucão Não me prenda nada e a madrugada guia Mas quando ela passa tudo muda Ela me tira o ar e eu fico mudo Não sei se eu falo algo, para e penso Como essa mina me deixa tão maluco Prometo que vou te fazer sorrir Se a tristeza um dia eu te procurar Mas se eu for motivo da sua dor Por favor me ensina a fazer sarar Hoje eu só quero sair daqui Contigo pra qualquer outro lugar Talvez a gente veja o sol nascer Deitado na areia de frente pro mar Minha mente trava quando ela me beija Ai, 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 ai Meu mundo para quando na minha cama deita Ai, 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 ai Tira sua roupa e sei que ela deseja Que hoje a lua tá cheia Lua tão bela sereia Hoje a noite incendeia Hoje a noite incendeia Acordei de novo pensando na gente Você levou contigo algo que me pertence Minha paz, ou mulher devolve minha paz E sempre que eu te vejo eu te quero mais E será que a sua vontade aumenta como a minha aumenta? Que você me deseja como eu te desejo E se você é deitada na sua cama Fica imaginando a gente lembrando do nosso beijo Posso passar na sua casa de madrugada E a gente se vê Sem ninguém nos ver Eu quero fazer Tudo que você quiser fazer Eu gosto dessa tua marra Pose de brava Que finge não ligar pra nada Não dá pra entender o porquê Porquê Não dá pra entender o porquê A minha estrava Quando ela me beija o mundo para Tão bela sereia A minha estrava Quando ela me beija A minha estrava A minha estrava Quando ela me beija o mundo para Tão bela sereia A minha estrava Quando ela me beija A minha estrava Quando ela me beija Ai, 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 ai Meu mundo para Quando na minha cama deita Ai, 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 ai Tira sua roupa Sei que ela deseja Que hoje a lua tá cheia Lua tão bela sereia Hoje a noite incendeia Hoje a noite incendeia A minha estrava Quando ela me beija Quando ela me beija Tão bela sereia A minha estrava Quando ela me beija Quando ela me beija A minha estrava Quando ela me beija A minha mente trava quando ela me beija A minha mente trava quando ela me beija Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri